Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. 8 mil procedimentos gratuitos pelo SUS. Essa é a previsão de atendimento do mutirão que acontece na próxima quarta-feira em 39 hospitais universitários do país. Realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o mutirão vai fazer quase 700 cirurgias, mais de 4 mil exames e mais de 3 mil consultas, além de atividades educativas. O presidente Michel Temer se reuniu hoje no Palácio do Planalto com executivos de aeroportos e apresentou números que demonstram o crescimento do setor. Foi uma reunião de boas-vindas para as empresas vencedoras das concessões dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. O presidente Temer disse que seu governo está aberto a sugestões de empresários e investidores e que o país se encontra no rumo do desenvolvimento econômico. Ao final, o ministro Quintela falou sobre os números do mercado e afirmou que o setor está em rota de crescimento. A aviação civil, depois de 19 meses de quedas sucessivas na demanda por voos e também no transporte de passageiros, teve uma reação importante agora no mês de março, com incremento dependendo do índice. Nós tivemos 5,4% em comparação com março de 2016 por demanda de voo doméstico. Em abril, o crescimento foi de 3,2%, o que aponta realmente uma tendência de crescimento. Em relação à quantidade de passageiros também, tivemos um aumento de 4,1% em março. Estamos esperando agora os números também de abril. Ou seja, o setor tem tudo para voltar a crescer e crescer muito rápido. Ainda de acordo com o ministro Maurício Quintela, o país vem reagindo em relação aos investimentos externos e pesquisas indicam que o nível de confiança dos empresários estrangeiros no Brasil vem aumentando nos últimos meses. Tivemos uma notícia muito importante em relação a investimentos externos em infraestrutura no Brasil. Nós tivemos um aumento nesse primeiro quadrimestre de 500% em relação ao quadrimestre do ano de 2016, com quase 13 bilhões de dólares de investimentos em projetos de infraestrutura. Isso, sem dúvida nenhuma, se deve à confiança que o país recuperou, se deve à qualidade dos projetos apresentados, à nova modelagem do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos. Então, nós estamos num momento de muita confiança de que esses investimentos vão continuar crescendo. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de recursos para socorrer cidades atingidas por enchentes no Nordeste. Temer esteve em Maceió e Recife neste domingo. As fortes chuvas causaram danos e deixaram milhares de desabrigados. Em Alagoas, houve deslizamentos de barreiras, elevação dos níveis dos rios e alagamentos em Maceió e também no interior do estado. Mais de mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Foram registradas quatro mortes e quatro pessoas estão desaparecidas. Em Maceió, o presidente Michel Temer e ministros se reuniram com o governador de Alagoas, Renan Filho, e com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Segundo o presidente Michel Temer, os recursos do governo federal vão ser destinados para a reconstrução da infraestrutura das cidades. A iniciativa do governo federal conta também com 100 homens do Exército Brasileiro e 10 caminhões da frota militar que vão dar apoio à população de Alagoas. Dois fatores se apresentaram aqui. Um, nós precisamos cumprir a emergência, ou seja, recuperar logo aqueles danos provocados pelas chuvas. E mais adiante, já não se trata de emergência, obras indispensáveis que sejam preventivas. Ou seja, nós temos que proteger as encostas para que não haja deslizamento e outros tantos eventos que possam ser levados a vente. O nosso objetivo foi exatamente esse e também prestar solidariedade. Conveiamos aqui ao povo de Maceió que lamentavelmente perdeu três, quatro dos seus habitantes e alguns até, tenho notícia, desaparecidos. Depois de visitar Maceió neste domingo, o presidente Michel Temer foi a Recife para verificar a situação dos pernambucanos atingidos pelas enchentes. Em 15 municípios, são cerca de 30 mil desalojados e desabrigados. Acompanhado por ministros e pelos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Michel Temer prestou solidariedade aos moradores e anunciou apoio federal. Michel Temer sinalizou a abertura de linha de crédito de 600 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. O dinheiro é para obras de prevenção a alagamentos no estado de Pernambuco. Comprometi-me com o governador a providenciar a liberação desse empréstimo que é fundamental para Pernambuco. 600 milhões de reais. Mais de 180 atletas olímpicos e paralímpicos foram selecionados para receber o patrocínio do Bolsa Pódio, já de olho na preparação para os Jogos de Tóquio em 2020. As bolsas, que variam de 5 mil a 15 mil reais, devem contribuir para aumentar o número de medalhas nas próximas Olimpíadas. Saltos e mais saltos. A rotina do atleta Hugo Paris é assim desde os 6 anos de idade. Ele, que é destaque do time brasileiro de saltos ornamentais, treina cerca de 4 horas por dia. Tanta dedicação dá resultado. Aos 32 anos, Paris já participou de mais de 300 competições e de 4 Jogos Olímpicos. Já fui também a 3 Jogos Panamericanos, já fui a vários mundiais, vários campeonatos sul-americanos. Então, na minha lista de competições ali, tem praticamente todas as competições possíveis. Este ano, o Saltador está entre os atletas beneficiados com o Bolsa Pódio do governo federal. Ela consegue manter os atletas focados somente no treino e dar a possibilidade de fazer um melhor planejamento para a sua carreira. Assim como o Hugo, 183 atletas brasileiros serão patrocinados pelo Bolsa Pódio. Desses 70, serão contemplados pela primeira vez. É o início da preparação do Brasil para os Jogos de Tóquio 2020. A categoria Pódio é a mais alta do programa Bolsa Atleta e foi criada em 2013, com o objetivo de patrocinar atletas com chances de medalha e de disputar finais nos Jogos Rio 2016. Nesta primeira lista, serão contemplados atletas olímpicos e paralímpicos. Um investimento de cerca de 24 milhões ao ano, em bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais. Para o ministro do esporte, a Bolsa Pódio incentiva a formação de novos atletas. Todos os nossos medalhistas estão incluídos nele e todos os novos talentos em que temos a expectativa de que venham a representar bem o Brasil. E é fundamental para que a gente tenha uma base sólida, que a gente tenha ídolos. Ídolos que motivem as crianças a praticarem esporte, motivem os adultos a buscarem uma atividade física, com uma vida mais saudável, com um lazer melhor. Esta edição termina por aqui e nós voltamos às 7 da noite no próximo Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música